Aconteceu no último dia 2 de agosto, terça-feira, a quarta edição do Festival do Livro do Litoral Sul. O evento anual de ampla e diversificada programação foi aberto ao público e homenageou diversas personalidades, entre elas o artista plástico e escritor Adécio Lima, com base no seu livro que foi escolhido, o tema do festival. O objetivo do evento é retratar toda a relevância histórica, cultural e educacional, além de um maior incentivo à leitura. O evento teve apresentações de alunos das escolas locais e ainda contou com participações especiais, tais como o músico Maestro Forró, a sexóloga Laura Miller, entre muitos outros. Houveram também diversos lançamentos de livros, entre eles o Livro dos Sinais, escrito pelo artista Marcos Medeiros, no interior, escrito pelo pedagogo, arte-educador e gerente de arte e cultura, Márcio Lima, e pelo fotógrafo e também secretário-executivo da Secretaria de Educação de Pojuca, Edivaldo Medeiros, com quem nós conversamos. E quem diz que fotografia também não é poesia? Aqui direto do 4º Festival Literário do Litoral Sul, eu converso com o Márcio Lima, não é? Você traz um livro de fotografias. Me diga, que desafio todo é esse de trazer fotografias para o Festival Literário? É, realmente foi um grande desafio. Em parceria com o nosso grande amigo aqui, Edivaldo, fotógrafo nato, um talento, ele conseguiu captar imagens do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que é uma linguagem que precisa ser explorada com os nossos alunos, com a nossa população. E nós tivemos que tentar traduzir em palavras as belíssimas imagens que o Edivaldo conseguiu captar com a sua lente, mostrando essa relação entre uma caneta, a luz e uma lente. O título do livro é Do Interior. O que vocês retratam aqui nesse livro? Bem, nós retratamos o que existe no nosso interior. Mas esse interior é justamente essa dualidade que existe no tema do nosso livro. Se é o nosso, o seu, o meu interior ou o nosso interior que nós residimos. Aí vai ficar a critério de quem puder apreciar essa obra. Nos próximos dias, você poderá acompanhar as nossas outras entrevistas na íntegra aqui na TV do Quipojuca. O que é o nosso, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu.